Você já reparou o quanto você coloca rótulos nas pessoas? Parece que a pessoa é um produtinho assim de supermercado, que está escrito na frente o papel que ela ocupa na sua vida e atrás todos os ingredientes que aquele rótulo informa que a pessoa é. Então tem aquele rótulo, o amigo, e atrás todos os ingredientes do que é um amigo. Ou simplesmente um rótulo com o nome da pessoa, Marcelo. E atrás do rótulo Marcelo tem tudo aquilo que você o rotulou. A gente não apenas rotula as outras pessoas, a gente rotula a gente mesmo. E outras pessoas rotulam a gente também. Vamos ver como é que a gente coloca a espiritualidade na prática e acaba de uma vez por todas com essa história de rotular as pessoas. Você sabia que é dito nos ensinamentos espirituais que todas as vezes que duas pessoas têm um conflito, um anjo é colocado ali até esse conflito se resolver? Pois é. Uma vez eu li isso em um livro, se eu não me engano foi de Rudolf Steiner, e fiquei pensando, olha, eu quero liberar todos os anjos da minha vida. Eu não quero que nenhum anjo fique se preocupando aqui com as questõezinhas entre mim e outras pessoas, porque eles têm muito mais o que fazer. Pensa só a quantidade de situações e desafios que existem no mundo, que os anjos têm que estar lá ajudando a tudo ficar em paz. Então eu vou cuidar aqui da minha questão. Uma das questões é essa. A gente rotula uma pessoa de acordo a um papel que ela ocupa na vida da gente. Então a gente tem o rótulo marido, o rótulo amigo, o rótulo filho, o rótulo mãe, e por aí vai. Rótulo profissional, etc. E bem isso, atrás do vidrinho do rótulo, tem os ingredientes. Os ingredientes são aquilo que você espera da pessoa e aquilo que você acredita que ela é, de acordo com a historinha passando na sua cabeça a respeito daquela pessoa. A gente rotula, a gente mesmo também, né? Então os rótulos pessoais podem ser, eu sou tal coisa e eu não vou mudar. Eu sou dessa maneira e isso para mim é difícil de ser diferente. Entendeu? Isso é um rótulo, é uma coisa fixa que não tem nada a ver com a flexibilidade que eu mencionei no outro vídeo. Então como é que a gente faz para remover isso? O rótulo, ele tem muito a ver, principalmente os rótulos negativos, com crenças a partir de situações que você viveu com a pessoa. Uma das coisas, né, para a gente mudar o rótulo, é encarar essa pessoa como nova. É olhar para ela como se você nem sequer a conhecesse. E simplesmente apagar todas as vivências que você teve com ela. Para isso a gente vai se remeter a uma outra palavra que é a palavra perdão, né? Perdão é uma palavra bem importante. A palavra perdoar significa dar, né? Do doar, perdoar, dar como eu dava antes. Então, como assim dar como eu dava antes? Significa tratar aquela pessoa como você a tratou no início do relacionamento. Quando não havia nenhum rótulo. Então, o perdão é doar, entregar-se, relacionar-se, tratar a pessoa sem nenhum rótulo. E quando você faz isso, você meio que libera aquele anjo. Ele não precisa estar ali colocando você e as pessoas rotuladas em situações para vocês resolverem um conflito. Vamos supor que uma pessoa te decepcionou, né? A gente já falou sobre isso aqui nessa série, colocando a espiritualidade em prática. Vamos supor que uma pessoa te decepcionou. Vamos supor que uma pessoa se comportou de uma forma que não estava no seu script. Que não é aquilo que você esperava dela. Porque no rótulo que você colocou, estava escrito outra palavra. Estava escrito amigo e você sente que a pessoa pisou na bola com você. Estava escrito namorado e você sente que a pessoa não te amou direito, não te considerou. Por aí vai. Como é que a gente faz? A gente vai usar essa palavra perdão. Eu vou procurar me relacionar com essa pessoa como eu me relacionava antes do acontecimento. Isso é um trabalho interno. Isso é espiritualidade na prática. Isso é você se preparar para o tombo antes do tombo acontecer. É você ser um artista marcial da vida, do dia a dia. Então vamos lá para as dicas de como que eu tiro esse rótulo. A dica número um é trabalhar com faz de conta que eu estou vendo essa pessoa pela primeira vez agora. Então você encontra e é novo. Coloca esse estado interior em você. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo aqui que é prática de artes marciais. Então você encontra a pessoa, hum, é novo. Eu não vou me relacionar com o acontecimento que rotulou a pessoa. Essa é a dica número um. A dica número dois, eu vou dar como eu dava antes. Eu vou me relacionar como me relacionava antes. Eu vou perdoar o acontecimento. E a dica número três, se isso está um pouco complicado para você, faça as orações do Howard Wills, que são orações de perdão, amor e paz, que vai te ajudar bastante. Eu sempre digo, quando eu não consigo fazer alguma coisa, Deus consegue por mim. Então eu peço para Ele. Deus, eu te dou o meu amor. E eu te agradeço pelo seu amor e bênçãos. Eu te agradeço pelo seu amor e bênçãos. Eu te dou o meu amor, Deus. Então eu digo, pai, ajude-me a perdoar essa pessoa. Ajude que ele me perdoe. Ajude que nós dois perdoemos um ao outro e a nós mesmos. Estejamos em paz um com o outro e conosco mesmos. Entenderam? E olha só que coisa interessante. Quando você tira o rótulo da pessoa, você dá a oportunidade para ela de ser alguém diferente. Porque a gente sabe que quando duas pessoas têm um conflito e você colocou o rótulo no outro e ele colocou o rótulo em você, quando vocês se encontram, isso está meio impregnado ali. Se você dá um passo à frente e tira o rótulo do outro, você dá a oportunidade dele ser uma pessoa diferente. Ele se comportar de uma forma diferente e você libera o anjo. Porque o anjo, nesse caso, fica sendo você mesmo. Então, as pessoas vão blind por razões. Eles vão deaf por razões. Eles vão ter terrível doenças por razões. Quando você resolve e ou dissolve a razão, as pessoas começam a se sentir bem. Quando você está dizendo essas palavras, e eles incluem toda a humanidade, durante toda a razão, dizem essas palavras e veja o que acontece. Eu adoro outra vez no caminho. Eu amo minha vida. Eu amo a vida. Eu amo particularmente. E quanto eu doualビu? Eu amo meu vida. I love all the planets, I love all that is, and I give thanks for my body, and I give thanks for my life, I give thanks for my spirit. God I give you my love, and I thank you for your love and blessings. I love you, God. Thank you for loving me.